Conheça um predador com uma aparência esquisita, a toupeira nariz de estrela. Eles têm esse nome devido aos 22 apêndices em volta de seu nariz. Cada apêndice é coberto com milhares de órgãos sensoriais conhecidos como órgãos de Eimer, feito para detectar as ondas de vibrações sísmicas. É o órgão extremamente sensível, o mais sensível do reino animal, perfeito para a toupeira, desde que eles ficam a maior parte de seu tempo no subterrâneo, na escuridão total. E eles são praticamente cegos. Outras espécies de toupeira também possuem os órgãos de Eimer, embora não sejam tão especializados como na toupeira nariz de estrela. Apesar de ser praticamente cegos, são ótimos nadadores. Eles mergulham até no fundo de pântanos para encontrar comida, usando seu nariz para fazer bolhas para sentir odores, praticamente cheirando embaixo d'água. Nativos da América do Norte, nos Estados Unidos e Canadá, podem ser encontrados em uma variedade de habitats com solo úmido frequentemente ao lado de água e alta elevação. São carnívoros e sua dieta consiste de invertebrados, insetos, vermes e crustáceos. Os adultos têm 15 a 20 centímetros de comprimento e pesam cerca de 55 gramas.